Hoje com uma dupla execução em Pontes e Lacerda, na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. Dois criminosos, presta atenção aqui, usando capacetes, invadiram um estúdio de tatuagem e mataram dois jovens que eram também membros de uma facção criminosa. O repórter Celso Garcia vai trazer todos os detalhes agora, aqui no Cadeia, na TV Vila Real, na Record. Obrigado pelo carinho, cola na grade e vem comigo. Celso, é com você. O duplo homicídio foi registrado em Pontes e Lacerda, em um estúdio de tatuagem localizado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, na Vila Guaporé. Segundo informações do proprietário do estúdio, ele estava fazendo tatuagem no Pedrinho quando chegaram no estabelecimento duas pessoas, inclusive de capacete. Ele achou estranho no primeiro momento. As pessoas chegaram a sorrir e, de repente, começaram os disparos. E, de forma milagrosa, ele conseguiu sair do estúdio. Ele atravessou a avenida e, no trajeto, acabou sendo atacado por um cachorro que mordeu uma das suas pernas. Já no interior do estúdio de tatuagem, os jovens Pedro Henrique Stol Monteiro e César Francisco Gonçalves Coelho, ambos de 21 anos, foram assassinados com vários disparos de arma de fogo. Assim que acionada, a equipe da Polícia Militar deslocou até o local, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, Politec e da Polícia Judiciária Civil. Fomos informados de um tiroteio que estava ocorrendo aqui na avenida Joaquim Gomes de Souza, próximo ao posto de saúde. De imediato, deslocamos para o local. Chegando aqui, deparamos com duas vítimas. Vítima de ferimentos de disparos de arma de fogo. Estava também no local o dono do salão, um salão de tatuagem. Este nos relatou que dois indivíduos de roupa preta chegaram usando capacete, não tiraram capacete, adentraram no estabelecimento, estavam rindo, bem tranquilos, e sacaram suas pistolas e atiraram contra as duas vítimas. Uma das vítimas era cliente, estava sendo atendida, e a outra estava somente aguardando. O dono do estabelecimento chegou a ser ameaçado? Não, ele assustou, quando os assassinos atiraram e saiu correndo. E depois ele não sabe se ele estava em duas motos ou uma moto só, sabe que saíram de motocicleta, pelo ele ter ouvido o barulho das motocicletas, e saiu correndo. Quando a equipe da PM chegou aqui, as vítimas ainda estavam vivas, sargento? Olha, estavam desacordadas, não se sabe, mas posteriormente chegou a GOBM e constatou o óbito. Além das vítimas, também tem outras pessoas que foram alvejadas, sargento? Não, não. Somente o proprietário também saiu correndo, um cachorro mordeu a perna dele, uma lesão leve, e somente isso. As vítimas já são conhecidas pela polícia? Sim, já foram identificadas, agora os suspeitos ainda vão se apurar, vai abrir uma investigação. As vítimas deste duplo homicídio têm passagens criminais, sargento? Sim, nos relataram que já tem passagens, o pessoal da investigação, e vão começar as investigações para identificar os autores do duplo homicídio. É, meu amigo, minha amiga, foi seu tempo em que você dizia assim, eu vou morar no interior porque o interior é mais tranquilo. Foi seu tempo. Hoje, infelizmente, as facções dominam as 5.570 cidades que nós temos no Brasil. 5.570 municípios brasileiros, infelizmente, é um câncer que já foi aí enraizado. E aí o que que acontece? Ah, Renê, mas é briga entre facções rivais. Sim, mas no meio existe uma sociedade de bem. Sim, no meio existe a família brasileira que a gente tanto brada, briga e clama aqui no Cadeia. O cara estava lá no Instituto Tatuagem trabalhando, entram dois caras, olha, eu quero fazer uma tatuagem, talico, 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 entra aí, quanto é tanto, vou fazer, começo a tatuar. Aí entram dois caras de capacete, tiram as pistolas, cometem o assassinato. Você quer que o tatuador faça o quê? Vai passar na braquiara mesmo, meu velho. Ah, perna pra quem tem, vai ficar esperando. Tá de bobeira? Claro que não. Ah, foi mordido por um cachorro, menos vale. Antes um cachorro do que uma bala. Tá de brincadeira? Nessa história aqui morreram Pedro Henrique Stol Monteiro, 21 anos jovem, e César Francisco Gonçalves Coelho, também 21. São conhecidos como Pedrinho Stol e Cezinha, tá? Membros da facção criminosa que existe em todos os estados. Infelizmente, faccionado matando faccionado. É um negócio impressionante. 11 horas e...